Um assunto que geralmente gera polêmica entre pais de alunos e currículos escolares no ensino fundamental. A chegada da adolescência leva às perguntas sobre as diferenças sexuais. As respostas exigem sutileza e seriedade na abordagem. Foi num momento como este, disposta a conhecer os novos livros da filha de 8 anos de idade, que Fabiana levou um susto com o que trazia o de ciências. O que me chamou a atenção foi a imagem de um homem e uma mulher em desenho. Aí, depois que eu vi, eu fui ler a matéria, o que estava escrito no livro. O livro explica abertamente como acontece uma relação sexual e como o espermatozoide fecunda no óvulo. Eu achei um absurdo, né, para a idade dela estar lendo a respeito disso agora, né. Conforme a criança vai crescendo, as dúvidas vão surgindo. E, de repente, os pais são surpreendidos com perguntas sobre sexualidade. O que falar? Como abordar o assunto? Existe uma idade certa para conversar sobre sexo com os filhos? Nesta escola, os professores começam a abordar o tema com os alunos a partir dos 10 anos de idade. No quinto ano, faz parte do currículo o estudo do conteúdo corpo humano. Porque essas crianças que estão no quinto ano, que estão na faixa de 10, 11 anos de idade, elas vão começar a viver no próprio corpo várias transformações. Uma caixa de perguntas colocada em sala de aula ajuda a aumentar o conhecimento e diminuir o constrangimento. Experiência, a gente tem visto o seguinte, que eles trazem muita informação. Eles têm acesso a muita informação pelos meios de comunicação, pela televisão, pela internet, pela conversa com outros da mesma idade ou mais velhos, pela vivência em família. Então, muita informação, mas pouca compreensão. Na opinião da pedagoga, em casa, os pais ainda falam pouco sobre sexo com os filhos. Muitas vezes, no dia a dia, isso passa despercebido na família. Então, não aborda, nem sempre o adolescente vai levar a dúvida para os pais. Existem famílias que têm liberdade para isso, que a dinâmica familiar permite. Na grande maioria, não. Na grande maioria, a tendência do adolescente, nessa fase, é afastar dos pais. Então, a escola tenta fazer justamente esse caminho de aproximar a família do adolescente.